Oh, claro, eu estou tão emocionada. Mas como é que eu vou reconhecê-lo? Ora, ele encontrará uma maneira. Aquele seu malandrinho é cheio de surpresas, querida. Lá está ela, João Pequeno. Ela não é uma beleza. Calma, apaixonado. Não deixe seu coração perder sua cabeça. Ora, não se preocupe. Esse disfarce enganaria até a minha mãe. Mas sua mãe não está aqui. E você tem que enganar o lobo Fominha. Xerife, excelência. Conhecê-lo pessoalmente é um grande prazer. Um grande prazer. Ora, é, obrigado. Com licença, eu tenho que vencer esse torneio. É, Robby não é mau ator. Mas ele vai ver só a cena que eu preparei para o Príncipe João. Ah, milorde. Meu estimado soberano real do império. A inteligência em pessoa. Sois uma beleza. Ele tem classe, não é, gêio? De savoir-faire, ele há. N'est-ce pas, chio? Tiraste as palavras de minha boca, belo João. Belo João, adorei, adorei mesmo. Chio, morde isso nas minhas roupas. Belo João. Belo João. E o senhor? Quem poderá ser o senhor? Eu sou o Sir Reginald, Duke de Chutney. E não estique essa língua para mim, garoto. E agora, majestade, permiti que eu use o protocolo convosco. Oh, não. Queira me perdoar, mas eu perdi muitas joias deste jeito. Por favor, sente-se aí. Obrigado, belo João. Eu não poderia ficar no lugar melhor que a tribuna real. Um momento. Desculpe, minhoca. Minhoca, o senhor sentou na minha cadeira. Chio, como você aí, eu não preciso do bobo da corte. Agora saia daí e mantenha os olhos abertos, você sabe para quem. Quer dizer que está me mandando embora? Você ouviu, sua majestade. Vá andando, réptil. Dê-o fora. Desapareça daqui. Que grosseirão. Réptil. Minhoca. Dar-o fora. Quem esse estúpido pensa que é? Ele está tramando alguma coisa. É, vamos. O que é isso? 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 O que é isso?